O Ministério da Educação continua a suspender o provisório processo de ensino e aprendizagem presencial em município de Dili, Noir Mera. O Ministério da Educação continua a suspender o processo de ensino e aprendizagem presencial em município de Dili, Noir Mera. O município de Uruane identifica a pandemia da Covid-19 ou a variante Delta, não resiste o número A, não provoca risco de transmissão elevado para a saúde pública. Também o Dirigente de Serviços Centrais, o Ministério da Educação e Juventude no Desporto, colabora com o Dirigente de Escola e Docente, e não é possível assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem em município de modalidade de ensino e distância. Os alunos serão em nível diferente no modalidade de ensino durante o período de suspensão do regime presencial para o processo de ensino e aprendizagem. Laura da Cruz, ZMN. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada.